Esta era a residência onde a Antônia Carire do Nascimento, de 41 anos de idade, conhecida como Nisse, morava. Uma pessoa muito benquista aqui na comunidade da Palpina. Situação realmente onde revoltou os moradores, revoltou toda a comunidade, diante do fato que aconteceu na tarde desta terça-feira, por volta de 5h30 para 6h da noite, quase à noite. Segundo informações repassadas aqui no local, um namorado. Na verdade, a Nisse se relacionou com um rapaz, um rapaz de aproximadamente 35 anos, conhecido como Ivanildo. Vez por outra eles se viam, mas recentemente, há cerca de duas semanas, a Nisse tinha pedido para dar um tempo no relacionamento. Mas ele provavelmente se sentiu rejeitado, ele bebeu inclusive na tarde desta terça-feira, e ainda almoçou com a vítima e, em seguida, o mais bárbaro aconteceu. Ele esfaqueou a Nisse. Foram vários golpes de faca, inclusive atingindo o pescoço, os braços e outras partes do corpo da vítima, que não teve a menor chance de sobrevivência. Em seguida, o Ivanildo foi para a cozinha, um outro local da residência, e se enforcou, suicidou-se. Situação realmente muito triste, porque a Nisse deixa um filho de 13 anos de idade. O único filho que ela tinha com um ex-relacionamento. Uma situação realmente muito difícil aqui para a comunidade, pois a Nisse tinha uma pequena loja de confecção aqui na residência. Ou seja, toda hora, os vizinhos vinham aqui, chamavam pelo nome dela. Pela manhã, ela, como uma pessoa que trabalhava bastante, vendia até leite aqui para sustentar o filho, para dar o melhor para o filho, muito ligada ao filho de 13 anos de idade. Segundo informações repassadas aqui pelos vizinhos, o elemento, ou seja, o Ivanildo, utilizou três facas para assassinar a Nisse. Duas facas de mesa e uma faca grande, a conhecida peixeira. Situação onde a polícia esteve aqui neste ponto, o DHPP também esteve, a coordenadoria de medicina legal, fazendo todos os levantamentos. E para a vizinhança encontrar os corpos que estavam dentro de casa, eles precisaram, olha só, destelhar aquela parte aqui da residência, a parte superior. Pois os vizinhos vieram aqui embaixo, sentir a falta, acharam estranho. Até mesmo porque a Nisse, nas tardes, ela costumava ficar aqui na parte de baixo, conversando, atendendo algumas pessoas. Então, na tarde desta terça, os vizinhos acharam estranho exatamente por conta do silêncio na residência. Então, o filho dela chegou da escola, autorizou que a vizinhança, que os vizinhos destelhassem a parte aqui da casa. Foi aí o momento em que eles visualizaram, ou seja, encontraram os dois corpos, um no quarto e o outro na cozinha da casa. Em seguida, inclusive, a gente observa aqui que antes deles destelharem aqui a casa, tem um portão aqui de ferro, olha só. Aquela parte aqui, aparentemente arrombada, olha só, os vizinhos tentaram aqui de todo jeito, antes de realizarem a opção de subir pelo telhado desta casa no bairro Palpina. Como é que o senhor encontrou? Encontrei ela embarcada, ela embarcada, com seis golpes no corpo, nua. Totalmente de espida? De espida, de espida, de espida. Visualizou cortes em quais locais do corpo? No braço, na garganta e no pescoço, assim, de lado, nas coisas. E ele estava em qual local da casa? Na cozinha, pendurado. Se enforcou depois? Enforcou, sim. O Ivanildo, ele morava na mesma rua, aqui nessa mesma rua, um pouco mais lá embaixo. Os vizinhos relataram que ele morava com uma sobrinha e trabalhava em uma pizzaria. E vez por outra, passava aqui na Anice, dormia aqui na casa dela, mas nada muito sério. A gente vai conversar agora com alguns vizinhos aqui que relatam a falta que a Anice vai fazer aqui na comunidade. Uma mãe de família, uma vizinha maravilhosa, guerreira, que sempre estava do nosso lado, rindo. E a gente fica sem palavras, assim, a revolta. É muito triste, triste. Sem palavras, o filho dela, ficar sem mãe. Não tem uma palavra. Ela é uma pessoa que batalhava, ajudava a comunidade, né? Uma pessoa que não tinha intriga. Quando a pessoa chegasse para falar fofoca, ela se retirava, que ela não gostava, não tinha essa autonomia de estar escutando conversa, né? Aí, assim, é uma coisa triste, né? Eu...